Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás Decordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto há tempo, eu já tô doida demais Essa foi a perseguição mais divertida que já se ouviu falar Eu não quero e nem preciso de amor doido sem juízo para comigo viver Pois eu sou aquela moça, faço cama, logo louça e você nem quis saber Todo dia me enganava, toda noite se entregava, ser fiel não foi capaz Eu que não sou leviana, logo a mim você engana, eu já tô doida demais E eu tô doida demais E eu tô doida demais E eu já tô doida demais Doida, eu tô doida E eu tô doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Esta foi a primeira vez que vi a cair nos braços de Ricardo, no morgadão E aí